Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC! Tudo bem com você? Vamos falar do Fluminense? Vamos! Deixa eu trazer o Fernando Diniz. Olha que interessante. Hoje, 20 de junho, Fernando Diniz completa 782 dias à frente do Tricolor. São quase 800 dias e se iguala a Belbraga, também como um dos mais longevos. Então, o Fernando Diniz e a Belbraga são os dois treinadores com mais tempo de Fluminense. O Abel ficou de 8 de junho de 2011 a 29 de julho de 2013. Agora, o Fernando Diniz pode ultrapassar esta marca. Está bastante contestado, diga-se de passagem. Inclusive, perdeu mais uma. A campanha do Fluminense é muito ruim. Apenas seis pontos, apenas uma vitória. Tem um saldo negativo de oito gols. E no próximo domingo, pega o Flamengo no Clássico do Maracanã, às quatro da tarde. Ontem, no Mineirão, foi 2x0 para o Cruzeiro. Fernando Diniz contesta um pênalti marcado. Diz que era para ter outras situações que a arbitragem não analisou corretamente. E quando questionado se ele bateu no teto, se já treinou tanto que não tem mais saída, olha o que disse o Fernando Diniz. O time, treinar, treinar e trabalhar muito, essa é uma análise simplista e fácil de quem quer resolver as coisas na simplicidade. Estou acostumado com isso ao longo da minha carreira inteira, da minha vida inteira. O jogo de hoje não tem nada a ver com os três últimos jogos que a gente jogou. O clipe jogou bem aqui diante do Cruzeiro. A gente jogou bem dentro das nossas características. O time todo mexido. Com muitos jogadores fora, em relação ao ano passado, já falei mais de uma vez, sem o Nino, sem o André e sem o Arias, fora os desfalques que a gente teve recentemente. E a equipe conseguiu produzir, podia ter ganho o jogo, ou podia ter perdido o jogo, que de fato perdeu. Teve um pênalti, que na minha opinião, totalmente inexistente. Teve um lance que normalmente eles chamam para expulsão. Então hoje o árbitro teve uma interferência direta na partida. Então isso é fruto do trabalho. E trabalhar não é só tecnicamente, fisicamente. É trabalho em todas as frentes. Trabalho emocional. A equipe, eu acho que você fala da temporada. Quando a gente estava com o Vento totalmente a favor, que a torcida estava do nosso lado, que estava mais fácil, a gente foi muito leniente. E eu acho que atribuo isso muito pela conquista da Libertadores. E agora a equipe está voltando. No jogo de hoje, eu acho que deu uma resposta positiva, que não se traduziu no resultado do jogo. Acredito muito no time. O time já fez coisas excelentes, uma delas inédita, conquista da Libertadores. E o time pode voltar a ganhar e fazer uma grande temporada ainda. Como explicar um time que na Libertadores está classificado, que foi o melhor do grupo dele, que é o atual campeão do continente, hoje lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos em dez jogos. Como que explica isso? E se essa pressão da torcida, a gente viu faixas hoje pedindo a sua saída, se isso lhe preocupa? Uma coisa que eu não gosto, mas não é uma coisa que me preocupa. Obviamente que ninguém gosta de estar com o nome na arquibancada pedindo a minha saída. Mas é uma coisa que eu sei acolher com respeito, a opinião do torcedor, já falei isso outras vezes. E a gente não consegue... O resultado é uma coisa que ele tem uma... Ele é muito determinante pelas análises das pessoas, mas os jogos do Campeonato Brasileiro, posso citar um a um. A gente, pelo que produziu também, embora a equipe esteja devendo no Campeonato Brasileiro, na temporada, a gente teve muitos jogos, muito. Quase todas as partidas, como a de hoje, por exemplo. Porque, na minha opinião, o Fluminense não mereceu perder a partida. Contra o Atlético-Media, a gente tinha dois a zero. A partida na mão, tivemos a chance de fazer o terceiro gol, tomamos um empate. Contra o São Paulo, tomamos o gol. No final, praticamente nos últimos minutos do jogo. No jogo contra o Atlético-Goianiense, coisa parecida. A gente tinha um a zero. Tivemos a chance de fazer o segundo e o terceiro gol, não fizemos. Mesmo não produzindo tanto. Mas o resultado, ele não vem. E a análise fica muito em cima do resultado. E o torcedor, eu entendo, de maneira completa. Eu acho que o time... Como aí o nosso colega falou na primeira pergunta, parece que trabalha muito. Agora sim, não trabalhou muito, agora chegou no teto. Chegou no teto. Se não for o teto e o time começar a ganhar, aí vai mudar a opinião, porque o resultado vem. Se joga mal e ganhar três, quatro, cinco jogos, aí o trabalho já não ficou mais no teto. É uma coisa que eu não consigo ver dessa forma. Que chegou no teto, que trabalha muito. O trabalho, eu tenho teto. Eu não vejo... Eu vejo o contrário disso. Eu não vejo teto para trabalho. A gente sempre tem coisa para melhorar. Infinitamente coisas para melhorar. Mas assim, quando eu chego em uma fase dessa, é mais fácil, e talvez esteja um desejo pessoal também, que ocorra uma mudança, mas para uma análise assim, de uma maneira mais simples e cruel, como é o futebol, ele é uma coisa cruel, essa máquina de moer gente o tempo todo, que a gente fica submetido ao resultado dos jogos. E a gente, eu, para isso, sou preparado para isso. O time, eu vou continuar sempre fazendo o melhor, e acreditando na instituição, acreditando no time. Aí o Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, segue no cargo. O presidente Mário Bittencourt tem o Fernando Diniz. O ano passado, uma campanha sensacional. Campeão da Libertadores da América, bem qualificado no Brasileirão, mas neste momento é o 19º colocado. atrás do Fluminense, apenas o Vitória, que vai jogar ainda nesta partida, contra o Atlético, hoje à noite. E o Fluminense está numa situação complicada. Comente aí, deixe o seu nome, deixe também o nome da sua cidade, para a gente mandar aquele abraço para você. Tá bom? Siga o nosso canal, Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha, para fortalecer o nosso trabalho. É o que eu estou pedindo nesse momento para você. Indica o nosso canal para outras pessoas também. Vamos falar de vários clubes, para que você seja muito bem informado com o canal Wellington Campos FC. Fiquem com Deus. Do STJD, Wellington Campos.